E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash. Nesse vídeo aqui eu vou dar dicas de como você melhorar a sua ansiedade, o seu nervosismo no final das safes ou até mesmo na trocação no PUBG Mobile. Eu vou fazer esse vídeo porque no último vídeo que eu fiz, né, quais habilidades te faltam pra ser um pro no PUBG Mobile, eu vi muita gente comentando que no final da safe fica nervoso, começa a tremer as mãos, né, começa a suar, a ansiedade aumenta. Isso acaba atrapalhando a galera a tá desempenhando aí, né, melhor dentro do game. Então fica comigo nesse vídeo porque eu tenho algumas dicas, né, pra dar pra vocês de como você tá melhorando essa situação. Mas antes de tudo você já sabe, se você não foi inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário se isso funcionou pra você ou não, assiste o vídeo, põe as dicas em prática, depois você volta aqui e comenta se isso deu certo ou não, beleza? Compartilha o vídeo também porque eu creio que muitas pessoas passam por esse mesmo tipo de situação, né, acaba ficando muito nervoso aí no final da safe ou até mesmo na trocação. Então compartilha porque esse vídeo pode ajudar várias outras pessoas. Me segue lá no Instagram se você tiver, é só digitar Ash Games e aqui no YouTube vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativado pra não perder nenhum vídeo do canal. E pra começar o vídeo, eu já vou dizendo pra você que você não é o único, você não é o único que fica nervoso e suando e tremendo. 90% das pessoas sentem o mesmo no final das partidas. Esses sintomas aparecem mais no final das partidas, pois todos nós temos medo de morrer, de estragar tudo que já foi feito até o momento. Algumas pessoas sentem isso no começo, mas no começo é mais de boa, pois se você morrer é bem mais fácil de você voltar pro lobby e também você não progrediu muito, você não fez muitas kills. Então o peso de perder, ele é bem leve. Eu fico assim também, a mão soa e começa a tremer, vem um frio na barriga, o meu rosto e meus braços começam a esquentar, fica pegando fogo. Quando eu comecei a jogar PUBG, quando ele lançou lá pra PC, eu tremia igual uma vara verde, galera, eu tremia muito no final de safe, meu Deus do céu, eu ficava tremendo. Não só eu, como os meus amigos também. Quando a gente terminava uma partida, a gente ganhava, a gente sempre falava no Discord, caraca, eu tô tremendo, cara, eu não consigo parar de tremer. Porque é muito emocionante, é muita adrenalina, né, muito nervosismo, você quer ganhar. No jogo H1Z1, eu tinha medo de jogar, eu tomava muitos sustos com os caras camperando, o barulho dos tiros, o final da safe também tinha uma música bem, eu diria, aterrorizante, né, uma música que te deixa tenso, uma música tensa. E isso me fez até parar, tá ligado, de jogar o game, eu até me afastei do H1Z1 por esse motivo. Então a primeira dica que eu posso dar pra vocês é jogar muito. Jogar por várias vezes vai te fazer se acostumar com essas situações. Você vai chegar muitas vezes entre o top 10 e você vai se acostumando com a tensão. Ela não vai desaparecer, mas vai ser muito mais leve. Porque tudo que se repete se torna comum pra você. Igual o primeiro dia na escola nova, na faculdade ou até mesmo no emprego novo. É sempre uma tensão, é tudo novo, mas depois que você já está lá por um mês, já virou rotina. Poucas pessoas chegam ao final das partidas no PUBG Mobile e por isso acaba se tornando algo especial. Mas eu te garanto que depois que você transformar as finais das partidas em rotina, esse medo e essa tensão e o nervosismo vai quase que desaparecer. Então galera, joga bastante, repete muitas partidas que isso vai estar te ajudando com essa tensão, com esse nervosismo no final das safes. E aqui a gente já encaixa a segunda dica, né? Jogue relaxado, sem medo de perder, sem responsabilidade, jogue sem compromisso. Se você morrer, não se culpe, pois a cada partida você vai acumulando experiência. E essa experiência acumulada, ela não é jogada fora quando você morre dentro do jogo. Ela fica guardada dentro de você. Eu sei que é chato você fazer uma partida linda, né? Vários squad wipe, ou já está até mesmo com bastante kill e do nada você vai lá e morre. Isso gera um sentimento ruim de perca, mas não se julgue. Você jogou bem? Saiba perder, aceite perder e lembre-se da experiência que você adquiriu dentro do jogo nessa partida que vai ficar guardada aí dentro de você. Volte para o lobby e repita tudo de novo. Você nunca vai ser bom em nada na sua vida, se você não for frequente. Frequência é o segredo do sucesso e da vitória. Então repita mais e mais igual eu falei na dica 1. Isso aqui é um segredo, cara. Aqui, quanto mais você repetir, mais você vai se tornar especialista no game. Mais você vai estar adaptado à jogatina do game. Então é muito importante você repetir. Então você repetindo mais e mais as partidas e jogando relaxado, sem medo de perder, sem responsabilidade, sem compromisso. Sem o medo, tá ligado? Sem se culpar, você não precisa ficar se culpando. Nossa, eu morri, eu sou muito ruim. Não, cara. A experiência que você ganhou dentro do game, tudo que você fez ali, aquelas balinhas que você meteu, né? De carzinha, pá. Mano, tudo isso vai ficar guardado. Tudo isso é experiência que você está acumulando dentro de você. Isso não vai embora quando a partida acaba. Isso não vai embora. Então, quanto mais você jogar, mais você chega lá no top 10, mais experiência você acumula e mais tensão você vai tendo. Porque você já está frequente no top 10. Você já sabe como que funciona. Você vai ficando mais esperto. Então isso, cara, são as duas principais dicas. Jogar e jogar mais o jogo e não se culpar, tá ligado? Joga sem responsabilidade, sem medo mesmo de morrer. E aqui vai a terceira dica. Essa dica aqui é mais pessoal minha, é mais pessoal minha e também ela é mais especial. É algo que eu faço quando eu me deparo com uma situação estressante ou ruim de alguma forma. Se chama técnica de respiração da água. Não, não, não. Tô zoando, tô brincando. Não é a técnica da respiração da água, mas é uma técnica simples de respiração. Eu aprendi isso com médicos e psicólogos. Como alguns já sabem, né? Eu tenho alguns problemas como ansiedade, síndrome do pânico e depressão. Mas se você não sabia disso, calma, relaxa aí. Eu tenho isso desde os 13 anos. Hoje eu já tô com 29, já passei por tratamento. Hoje eu já tô de boa, mas eu sempre tô me cuidando. Mas vamos lá. Respirar corretamente vai te ajudar a passar por esse tipo de situação. Muitas pessoas respiram errado. Na verdade, a maioria delas, a respiração correta é feita pelo diafragma. E muitas tentam respirar estufando o peito. Pra ficar mais simples pra você, olhe agora pra sua barriga e respire fundo. E solte a respiração. Você vai ver que isso foi feito pelo diafragma e não pelo seu peito. Deve tá passando a foto aí pra vocês verem onde que fica o diafragma. E como respirar corretamente vai te ajudar nisso. Bom, na hora que você fica nervoso, seja qualquer que for a situação, dentro dos jogos, ou até mesmo na vida real, a sua respiração tem a tendência de ficar rápida e curta. Isso prejudica o seu cérebro, pois o cérebro precisa de muito oxigênio pra poder trabalhar. Com pouco oxigênio entrando nele, por causa da respiração rápida e curta, os pensamentos, raciocínio lógico e reflexos são extremamente afetados por essa falta de oxigênio. Então, quando você estiver com ansiedade e nervoso, apenas lembre-se de respirar. É simples, respire pelo diafragma, encha os pulmões de ar e solte pelo nariz ou até mesmo pela boca. Repita isso por várias vezes, isso vai te fazer voltar a si e vai ajudar muito nessas situações. Mas cuidado se você não está acostumado a respirar pelo diafragma, pode ser que você sinta tontura ao repetir por muitas vezes. Então, vai com calma e use com moderação. Parece até brincadeira isso que eu estou falando pra você, né? Mas essa técnica de respiração, você respirar, se concentrar, isso ajuda muito. Você respirando, você automaticamente já se concentra dentro da partida. Então, quando você estiver aí no final da safe ou até mesmo está cercado por um squad, lembre-se de respirar. Respire pelo nariz, encha os seus pulmões de ar e solte. E vai repetindo isso, isso vai fazer a sua concentração aumentar, isso vai fazer aquela ansiedade que você está sentindo ao extremo também dar uma grande diminuída. Com mais oxigênio no cérebro, você consegue ter o seu raciocínio de volta, você consegue pensar com mais clareza. Vocês já ouviram falar que quando a pessoa fica nervosa, ela apaga e não sabe nem o que faz, acaba fazendo besteira. Isso realmente acontece por causa da falta do oxigênio. Quando a gente fica muito nervoso, a nossa respiração fica muito curta. Você começa a ficar meio que ofegante, você respira muito rápido. E você vai respirando rápido e curto, rápido e curto. Então, você não joga o suficiente de oxigênio pra dentro do seu cérebro. Isso acaba só piorando a situação. Você vai ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais estressado e acaba fazendo besteira, tanto na vida real quanto dentro dos jogos. Nos jogos, você vai acabar tomando alguma atitude precipitada. Você não vai pensar direito. Então, sim, respirar. Lembrar de respirar. Respirar fundo, né? Você respira e solta a respiração. Isso vai te ajudar muito. Isso me ajuda dentro dos jogos. Normalmente, quando eu estou naquela partida que eu fiz muito aqui, eu estou mitando naquela partida. Eu chego no final, eu não quero perder. Os meus dedos começam a tremer. A minha mão começa a tremer. Eu já começo a suar. Vem o frio na barriga. E eu lembro de respirar. Nesse momento, eu começo a respirar e eu consigo voltar para mim, né? Eu consigo voltar a si, porque na hora a gente está tão nervoso que a gente parece que sai do nosso corpo. Então, eu consigo voltar, consigo me concentrar e tomar atitudes mais corretas. E eu aconselho isso não só para jogos, tá? Na vida real também. Quando você está discutindo ali com o seu chefe, com a sua esposa, com os seus irmãos. Não faça nenhuma besteira. Pare pelo menos uns 5 minutos e pratique a respiração. Jogue mais oxigênio para o seu cérebro, que isso vai ajudar. Parece tipo que um remédio, cara. É incrível. Isso vem me ajudando com síndrome do pânico e ansiedade, cara. Isso ajuda muito. E dentro dos jogos também, eu uso para não ficar tão nervoso aí nos finais de partidas. Galera, no The Mais era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deixa o comentário aí se isso te ajudou de alguma forma. Se você colocou em prática, na verdade, você vai ver o vídeo e vai colocar em prática. Depois você volta e deixa aí nos comentários se funcionou. Para mim, essas são as três dicas essenciais para combater esse tipo de nervosismo na trocação. No final de partida, eu coloco todas elas em práticas na minha vida. E isso tem me ajudado bastante a melhorar dentro do jogo. E também, até mesmo na minha vida pessoal. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Esse vídeo precisa ser compartilhado. mais pessoas podem estar com esse problema. E essas dicas aqui podem ajudar elas. Então, compartilhe aí nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, etc. Não esquece de me seguir também lá no Instagram. É só digitar Ash Games que você me encontra. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Então, deixa o seu sininho de notificação ativado para não perder nenhum vídeo do canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. E aí E aí